Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do blog do DG, cenário um pouco diferente do que vocês estão habituados, espero que vocês gostem dessa nova maneira que estamos tentando desenvolver as nossas gravações. Quero lembrá-los de assinar, de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque dessa maneira vocês não perdem nenhuma das novidades. Todo vídeo lançado, vocês recebem uma notificação. Nosso tema de hoje é um tema sempre muito relevante e que já foi abordado aqui no canal do YouTube, que é a usucapião extrajudicial, um dos temas que estão na moda até hoje no universo jurídico. A usucapião extrajudicial foi uma figura introduzida no nosso direito pelo novo Código de Processo Civil, que inseriu o artigo 216-A na Lei de Registros Públicos, que é a Lei Federal nº 6.015, de 73. No outro vídeo que já gravamos e que eu convido vocês a assistirem, nós falamos que um dos grandes entraves da usucapião extrajudicial, da maneira que era anteriormente, era o fato de haver a necessidade da anuência do proprietário. Isso mesmo, para você conseguir efetivar a usucapião extrajudicial, era necessário que o proprietário concordasse com isso. E aí a pergunta que sempre fizemos foi, será que esse instituto vai ter efetividade? Será que é razoável que algum proprietário concorde com a perda de seu bem imóvel? E hoje, após uma mudança introduzida no nosso ordenamento jurídico pela Lei Federal nº 13.465, houve uma flexibilização dentro do procedimento da usucapião extrajudicial que eu quero repassar aqui com vocês. A ideia é que hoje ainda é necessária a anuência do proprietário, mas caso o proprietário não seja encontrado, diferentemente do que acontecia anteriormente, o silêncio dele vai ser interpretado como concordância e não como discordância. Vejam só, a anuência do proprietário ainda é necessária, faz parte do procedimento da usucapião extrajudicial, mas caso ele não seja localizado, o que a lei mudou, e é um ponto positivo, é que o silêncio vai ser interpretado como concordância e não como discordância. Essa presunção de concordância, sem sombra de dúvidas, irá dinamizar muito o procedimento da usucapião extrajudicial, que tem como requisito, um dos requisitos, a ata notarial já abordada em inúmeros vídeos do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, em breve retornaremos com outros conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!